Antes de começar o vídeo, certifique-se que o sininho está ativado, porque o YouTube é bugado e você, eu tenho certeza, que não vai querer perder nenhum vídeo, né? Então, clica no sininho e é nóis! Opa, bom, fala aí galera, beleza? É Victor Ignatius, de novo trazendo mais vídeo comentado pra vocês e galera, assim, a gente vamos lá pra mais uma unboxing, véi! Chegou aqui uma encomenda aqui pra minha residência e vem lá dos Estados Unidos. Eu não vou demonstrar tudo isso daqui, porque tá cheio de coisa aí, de informação minha, mas enfim, de qualquer jeito, veio lá dos Estados Unidos. E eu já tô vendo aqui que é do Born Play. Cara, isso daqui foi um presente, né? É um vídeo patrocinado do site Born Play, da empresa Born Play, que eles vendem várias coisas bacanas aí, acessório pra videogame e tudo mais. E eles me enviaram isso daqui de presente pra eu fazer unboxing com vocês, testar e fazer review. Então, vamos lá, sem muita enrolação. Lembrando que o link tá na descrição, eles enviam pra todo o Brasil, né? Apesar de ser uma loja lá fora, né? Uma loja americana. Eles enviam pro Brasil e é um custo-benefício bem legal mesmo, velho. Ah, a que eles me enviaram foi esse pacote aqui que, enfim, vocês já vão ver. A caixa vem exatamente desse jeito aqui que vocês estão vendo, bem embalada, né? É um papelão bem duro, né? E ela não veio nem um pouco amassada, o que é um bom sinal, né? Eles me enviaram via correio. Eu não paguei nada, né? Nem o produto, nem o frete. Eles que me enviaram assim e chegou em excelente condição, pelo menos a caixa. Creio que o produto lá dentro também. E eles têm vários produtos legais, velho. Eu tava vendo lá no site deles e são vários produtos bem legais. E quem quiser dar uma olhada, comprar, o link vai estar na descrição. E boa, abrimos aqui. Show de bola. E ó, moleque, ó como que vem. Aqui vocês já estão vendo o produto. Isso daqui é uma base pro Playstation 4, vem. Essa caixa aqui já tá vazia, né? Não tem mais nada aqui. E ela vem embrulhada, né? Enrolada num plástico bolha. Que, ah, meu Deus, com certeza eu vou fazer bom proveito dele essa noite. Vou ficar estourando antes de dormir. É claro, né? E, ah, moleque, cá está, então, a embalagem do produto. Bem legal mesmo, ó. Vocês veem aí, ó. É fashion perfect e convenient, né? É, a caixa é toda em inglês, porque a loja é americana. Mas vocês estão vendo aqui, ó. Charging stand. Serve tanto pro console, você coloca o console aqui. No caso, esse daqui é do Playstation 4. E do Playstation 4 normal, né? Tem o do PS4 Pro e tem o do PS4 Slim. Tem de qualquer jeito aí que você quiser. Qualquer modelo do Play 4 eles têm lá. Aqui dá pra você carregar controle também. E, cara, é bem bonito, bem bonito mesmo essa embalagem. Vamos ver exatamente qual o peso da embalagem. Tem aí 462 gramas. Você vê que é bem levinho, né, ó. Não chega nem meio quilo esse negócio aqui. E tem um baita negócio aqui dentro, né? Então vamos tirar aqui sem muita enrolação. Aqui dentro não vem mais nada. Vocês estão vendo aqui. E cá está a base do do Play 4. Olha só, velho. Bem legal. Ela vem aqui com o cabo USB pra gente conectar na entrada USB do videogame. E aqui, olha só que bacana. São dois coolers que ele tem aqui nessa parte de baixo. Que eles vão provavelmente sugar o ar e jogar pra fora. Entendeu? E, cara, é bem lindo, velho. É bem bonito mesmo. Aqui também tem duas entradas, né, dois encaixes pra controle do Play 4. E aqui, ó, vocês veem que tem esse coisinho, né, de a gente encaixar a USB do Play 4. A gente coloca o controle aqui, ele vai recarregar. Tem aí encaixe pra dois controles. Aqui desse lado, na parte da frente, né, porque ela vai ficar assim. Na parte da frente, aqui está escrito, né, Born Play, Playstation 4, bem bonito. E aqui, se a gente tirar esse plastiquinho, são três entradas USB. E esse botãozinho aqui, não sei pra que serve exatamente, mas creio que seja o Power. A gente aperta aqui e ele deve ligar. Creio que deve ser mais ou menos isso. Mas, mano, muito bonito. Tô com dois coolers aqui. Vai resfriar o PS, né, aqui na parte de baixo. Essa parte aqui é emborrachada, né, e ela não vai escorregar na mesa, né. Tipo, não tem perigo dela ficar escorregando pra lá e pra cá, porque, ó, ela é bem firme mesmo, ó. Ela prende na mesa. Ah, galera, antes da gente colocar o Play aqui, vamos ver como que fica o controle, né, pra gente encaixar. Você vê que aqui tem esse negocinho que é pra gente encaixar a USB do controle. E, aparentemente, é isso aí. É, ó, já tá encaixado, ó, esse pininho aqui, ela já tá encaixado na USB e o controle, ó, fica bem firme mesmo. Você vê que ele tá até de cabeça pra baixo e ele não escapa, ó. Ele fica bem firme mesmo. E, com isso, ele vai ficar carregando, né, enquanto o videogame tá ligado e tudo mais, ele vai ficar carregando. É uma base pra você carregar o seu controle. Aí, se você quiser jogar, é fácil, você vem aqui, puxa ele certinho e começa a jogar, né, já com ele carregado. Achei bem legal, tanto pelo design, né, que parece meio que uma flecha, né, meio que seguindo a linha do Play e bem funcional também. Você deixa aqui, ó, já era, já tá carregando. Aí, galera, e o Play 4 fica assim, como vocês estão vendo, né, ó, nessa parte aqui da frente. É bem fácil mesmo de encaixar, ó, vocês estão vendo, né, ele fica exatamente dessa forma. E, cara, muito, muito bonito. Vocês veem, cara, que, tipo, aqui tem essa coisinha USB, que pra gente ligar a base, a gente tem que encaixar ela em uma USB aqui que tá meio foda de eu colocar porque eu não tô vendo o que eu tô fazendo. Mas, enfim, aí, ó, colocamos, já encaixamos a USB e ele já tá ligado, teoricamente, né, ele precisa tá na força. Aí, quando a gente ligar o Play, já vai começar a funcionar o negócio. Mas ele fica assim. Nossa, galera, eu achei muito, muito, muito bonito e bem funcional. E é basicamente isso, ó. É assim que fica o Born Play Station, né, a Dual Station. E ele ligado fica desse jeitinho aqui que vocês estão vendo, né, você vê que o console tá ligado, dá pra ver pela luz. Ah, fica uma ledzinha acesa aqui e o controle já está carregando logo ali do outro lado, né. E fica muito bonito, muito silencioso. Você vê que o cooler tá funcionando porque fica um barulhinho. Não sei se vai dar pra vocês ouvirem, ó. Não sei se tá dando pra vocês ouvirem o... É... meio que o barulhinho que fica do cooler, ó. Mas você percebe que eles estão trabalhando, né, ó. Deixa eu desencaixar ele aqui. Porque o que tá ligando ele é a USB. E o cooler tá trabalhando aqui. Certo, ó. Ele fica sugando o ar. Realmente ele suga o ar. E é basicamente isso. Aí a gente só encaixa aqui porque, como eu falei, o que está dando energia pra isso é o USB que sai no console. E você não vai perder o USB porque tem mais USBs aqui. Então, teoricamente, você não vai perder. Você vai apenas ganhar mais. E aqui, creio que seja o Power, né, ó. Você clica aqui, o cooler já para de funcionar. Você aperta e o cooler já volta a funcionar. E cabem dois controles ali do lado. Então, galera, é basicamente isso mesmo que eu queria demonstrar pra vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você curtiu o vídeo, deixa o like e se inscreve aí no canal pra não perder nenhum vídeo. O futuro são vários vídeos dos seus dias. Hoje mesmo já tivemos vários vídeos aí. Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Valeu, aquele abraço. Obrigado. Se inscreve aí.